E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, bora para o Daily Push. Vamos abrir os baús aqui, deixa eu ver, não temos nada. Então, a gente quer bola de fogo e príncipe, lembrando. Vamos lá. Nada. Baixar um pouco. Vamos lá. Torre. Nada. Balzinho de ouro. Nada. Nada. O da coroa vai vir a nossa lendária, né? Nada. Só uma épica. Raras vieram cabana. Isso aí. Let's go. Será que a internet vai deixar a gente na mão? Galera, tive que dar um corte. Parou a internet. O jogo começou, o cara já tinha levado uma torre nossa. E a gravação parou, porque estava com espaço insuficiente. Acabei esquecendo de estar excluindo os vídeos que eu postei ontem. Estava tudo aqui. Apareceu espaço insuficiente e parou de gravar. E a internet parou junto ao mesmo tempo. Aí na hora que entrou na batalha, já tinha perdido uma torre. Aí cortei tudo e estamos voltando aqui. Então eu vou deixar aquela primeira parte. Eu deixei a primeira parte, porque tem a abertura dos baús. Mas vamos voltar aqui novo. Perdemos os troféus. Eu nem vi a batalha. Eu saí até do jogo. Deixei o cara levar. A hora que eu comecei, eu vi que ele já tinha levado uma torre. Saí do jogo. Deixei ele levar. Fui apagar os vídeos e estou voltando agora. Beleza? Vamos dar continuidade. Olha lá. Internet aqui. Hoje está uma nhaca. Olha o tempo que leva para iniciar. A hora que começa, o cara já começou a partida. Vamos ver. Espero que não. Não. Beleza. A gente já estava com nove delixir. Olha a hora que começou. Olha aí. Está zoado. Está esquisito para caramba. Já vazamos o elixir para a dedé. Está segurando. As cargas estão segurando um pouco para saírem. Estão demorando um pouco para sair. Está esquisito. Estão jogando essa gangue aqui no meio. Não sei se dá para fazer algo não, viu, galera. Se a internet normalizar, quem sabe, né? Olha o level 13. Tem vantagem de torre. E saiu com essa vantagem de elixir aí. Por causa dessa... Esse lag aqui da internet. Jogar minha princesa aqui para dar batendo. Ele vai jogar outro golem já. Olha a internet. Ele tem mega também. Olha que cara chato, hein? Que deck chato é esse? Vai ciclar entre mega, cavaleiro e golem? Será que se eu pôr a princesa ali, ele coloca a gangue para me enrolar o tronco nela? Vamos ver. Ele vai pôr o mega servo. Ele não é bobo, né? Olha lá. E agora a gente não tem o tronco para jogar na gangue dele. Perfeito, hein? Vou ter que dar uma forçadinha. Não vai adiantar muita coisa, mas... Nossa, ele nem ligou. Se o cavaleiro tivesse com mais life, a gente levava à toa. Ele nem se importou. Será que caiu a internet dele? Caiu. Tá vazando elixir demais. Caiu. Caiu mesmo. É. Ao menos não é só a nossa que cai, né? Que caiu, que dá lag, né? A dele também. Voltou a dele. Vamos pôr aqui no meio, ó. Ele vai ter que segurar um combo forte de golem agora. Pôr o nosso cavaleiro aqui para chamar a atenção do Baby Dragon. Beleza. Ele gastou as flechas. Vamos pôr outra tesla aqui, ó. Vamos rolar o nosso tronco. Fomos prejudicados no início por causa da internet. Ele foi ainda mais no meio da partida, hein? Baú de prata. Eu preciso mesmo é de um de ouro. Ó, agora não. Agora entrou rápido. Beleza. Lá no cantinho mágico. Beleza. Tem exército. Chama a atenção. Vamos acertar os dois aqui. Ok, ele jogou oito delixir. Nós jogamos seis. Fazer uma pressão agora. Tá bom. Um cavaleiro e três goblins. Tá bom. Ah, tem a Valkyrie. Não, não tá nada bom. Vamos batendo aqui já nela. Só que ele não vai poder jogar na sua tesla. Vou ter que guardar pro balão. Vamos tomar um hit só. Tá bom. Lembrando, ele tem exército esqueleto. Será que ele vai jogar na príncipe? Não. Vou ter que pôr a tesla. Senão eu não vou conseguir com a mini pé. Eu vou guardar o foguete pro balão agora. Beleza. Leva um dano lá, mas tamo sem elixir também, né? Guardar todo elixir agora pro balão dele. Tava pensando em jogar já, galera. Pra mim dar dano nessa torre. Só que eu tenho medo de não conseguir tancar e o balão chegar. Mesmo com pouca vida o balão chegar. Vocês entendem? Beleza. Conseguimos. Ai, cavaleiro, sai. Cavaleiro, sai. Cavaleiro, sai. Nossa, uma Valkyrie de vida cheia. Ah, pegou à toa. Olha. Olha como é que tira. Virou a partida por causa disso. Virou a partida por causa disso. Beleza. Puxar com a Tesla. Vamos jogar aqui um espírito pra tá segurando. Nossa, a princesa vai ficar safe. Ele ainda tá sem o exército. Ele vai ter que jogar Valkyrie. Tomou um dano. Tô levando a foguetada mesmo. Tá certo. Cada um faz o que dá, né, galera? Não adianta... Não adianta mudar do exército pra... Não adianta mudar do exército pra gangue. O resultado é o mesmo contra o tronco ali. Ele tinha fúria ainda guardada lá. Um rapazinho violento aí, assim. Balão e fúria. Terceira batalha. Mandar aqui um joia pro xingling do clã. Three hundred words. Three thousand words. Manda o foguete. Não manda. E agora? Vou mandar, né? Quero saber de lançador enchendo o... Ah, que não. Leva ele já, princesa. É cemitério, galera. Não. Não tem nada a ver gigante real. Nada a ver com cemitério. Beleza, já levamos o lançador. Vamos tomar aí dois ou três tiros. Dois. Tá bom, não tá ruim, não. Vou segurar o lançador e... Gigante real. Tá bom. E agora? Acho que é conveniente mudar o ataque pro lado direito, viu? Pra gente não lutar do mesmo lado que ele. Errou as flechas. Aí a gente manda um joia pra ele. Vai ter que gastar mais elixir pra dar conta da princesa. Agora eu vou mudar o lado mesmo. Sem dúvida. Distraio com o cavaleiro. E a gangue finaliza. Ele vai vindo gigante real e arqueiras atrás depois também. E agora ele vai ter as flechas, né? Também guardadas, né? Vamos pôr aqui pra ir dando conta lá dos... Dos servos. Vamos jogar a gangue em cima. Olha, ele foi esperto, hein? Ele foi esperto. Jogou na gangue, não na princesa. Porque agora ele tá sem as flechas, né? Dura que ele tem o lançador. Eu ia forçar o ataque do outro lado. Vou forçar. Olha que ele gastou a Bárbaros. Olha lá. Olha o lançador como é que pega a gangue. Bem. Olha. Olha. Nossa, a torre tá bem fragilizada já, hein, galera? Arou muito bem com as flechas. Vamos rolar um tronco. Tem que dar uma forçada aqui, galera. Nossa, o lançador limpa tudo. Tem uma foguetada nesse lançador. É, não dá mais. Não dá tempo de ciclar, não dá tempo de fazer nada. Bem. Mas vocês sabem o quanto o lançador é counter do nosso deck, né? O lançador e a Valkyrie acabam com o deck inteiro. Só que a Valkyrie ainda não conseguem ficar batendo nela de longe com a princesa. Ou o cavaleiro luta com ela de igual pra igual. Agora o lançador já começa a acertar as nossas tropas de longe, né, galera? Bom, o vídeo de hoje era esse. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo, comentem, inscrevam-se no canal. E, mais importante, fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.